Tinha internet de 120 megabytes e nunca achava o suficiente, aumentei pra 240 megabytes e mesmo assim, problemas. Depois que comprei o me parecia que estava voando de tão rápido em qualquer lugar da casa. Mesmo me movimentando a conexão não cai. Ótimo investimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto